beleza meus amigos tudo ótimo com vocês vamos trazer agora nesse vidinho um violão especial mas antes compartilha se inscreva no canal ative o sininho manda pra galera aí pra galera curtir o vídeo e vamos lá então nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo especial esse violão que ele chegou na loja que faz uns dois meses mais ou menos a gente não teve oportunidade de fazer o vídeo desse violão que é um violão que eles começaram a fabricar 2020 para 2021 da linha performance pro da genine dá uma conferida nos detalhes do violão olha só os detalhes do violão muito top muito legal pra caramba atrás dele que é o mais legal também vem escrito performance pro muito animal né tem esse country né no violão muito show de bola esse violão a gente entrega ele regulado ele já tá regulado já já tá retificado tá tudo alinhadinho as cordas da própria genine que a gente deixou mesmo aqui que o pessoal vai tocando e vai desgastando a corda um é um violão todo sólido maciço né o tampo dele é maciço maciço expulse olha só que top maravilhoso mesmo atrás dele o fundo e a lateral em Gonçalo Alves né essa madeira né nossa muito bonita essa madeira aqui Gonçalo Alves aqui no fundo olha só o fundo olha só o fundo a lateral dele né muito legal olha só a escala em pau-ferro muito top e quando tem essa combinação de madeira pode esperar que o violão ele tem um som grave né normalmente quando tem essa combinação de madeira Gonçalo Alves tem um som muito grave é um som muito isso a veludado tem a própria captação da Janine MT3 cromático também com afinador bastante preciso gostei o grave dele se liga nas caixas a gente fez vários testes liga na caixa ativo e passivo responde assim que uma beleza pode conferir que é animal esse João Zinho e a gente outra coisa que tem essa racha blindada né outra coisa importante tá racha blindada muito top essa racha blindada assim muito legal esse acabamento em verniz fosco né acabamento em verniz fosco muito lindo se fosco lindo maravilhoso né tá bem reguladinho aqui no violão e vamos conferir o som o que é muito bom o o o o o Amém. 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 Muito massa esse violãozinho. Vale a pena conferir esse violão. Toque ele de perto. Vocês vão gostar. Vocês vão ficar arrepiados com o som. Valeu galera. Tchau tchau. Tchau.